Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Valeu! Tá caindo, tá na cara. Não, não, não. Mas bebê não abre também. Ei, chupacá! Pega a galota ali, chupacá! Tá aí, ela vindo aí, mano! Mande-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe! Dá um mergulho aí, dá um mergulho aí, mano! Dá um mergulho aí, vai, mena! Vai, mena! Vai, mena! Dá um mergulho aí, pô! Inscreva-se e ative o sininho das notificações. Valeu!